Olá, a primeira sessão decidiu que o STJ não tem mais competência para julgar mandado de segurança contra atos do presidente do Banco Central por considerar que o cargo deixou de receber tratamento equivalente ao de ministro de Estado com a lei que garante autonomia ao Banco Central. Já os ministros da terceira turma consideraram que a comunicação por aplicativo de mensagem poderá ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário a ciência inequívoca sobre a ação judicial proposta contra ele. E a sexta turma aumentou a pena de oito policiais militares condenados por tortura seguida de morte e ocultação do cadáver do pedreiro Amarildo Dias de Souza. Foram considerados a repercussão internacional dos crimes e o fato de o corpo não ter sido recuperado mais de uma década depois do ocorrido. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!